Só espinhos, sem nenhuma flor Foi assim que você me deixou Eu me lembro bem, só eu perdi Sem ter medo do que possa ser dito E eu acredito, você não se arrependeu Mas o mundo da volta acendia Você irá pedir pra voltar Passe o tempo que passar Escolha setas, eu farei Sem me arrepender Ouro ou prata, quanto irá custar? Ouro ou prata, quanto irá custar? Ouro ou prata, quanto irá custar? Só espinhos, sem nenhuma flor Foi assim que você me deixou Eu me lembro bem, só eu perdi Sem ter medo do que possa ser dito E eu acredito, você não se arrependeu Mas o mundo da volta acendia Você irá pedir pra voltar Passe o tempo que passar Escolha setas, eu farei Sem me arrepender Ouro ou prata, quanto irá custar? 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 Eu me lembro bem, só eu perdi Sem ter medo do que possa ser dito Eu acredito, você não se arrependeu Mas o mundo da volta, um dia você irá pedir pra voltar Passe o tempo que passar Escolha setas, eu farei Sem me arrepender Ouro ou prata, quanto irá custar? Ouro ou prata, quanto irá custar? Ouro ou prata, quanto irá custar? Ouro ou prata, quanto irá custar?